Nós temos o Senac Regional Bahia, essas são as nossas unidades operativas, Senac Bahia, então nós temos o Centro de Educação Profissional e as nossas unidades aqui são a Cidadã, Chico, Sé, Lula, temos unidades como a Maçalí, tem o Cidadã, tem várias unidades que não conseguiu, são nossas unidades espalhando aí, o período também, né? É, Centro de Educação Operaria para ouvir o gasto do comércio, quem é que não pensa em garçom, introduzir, quem não pensa em Senac? O Muita Bahia no Senac, o maior papelão aí, o que temos lá em dois princípios, né? E a nossa unidade móvel, a ideia da unidade móvel é justamente atingir áreas mais grandes. é o objetivo do Senac, atingir por mais pessoas, atingir um mundo maior por pessoas e localidades, assim, a distância, um mundo ser muito dificultador, né? Ele permitir realmente que você alcance o mundo de pessoas. E aí que é uma cidade móvel, que vai estrada fora, qualificando. É, que no começo, ela é uma unidade totalmente equipada, com laboratório, e... é, tudo, com toda a nossa laboratória de sala física, fica nesse mesmo, com essa... com essa carreira, muito boa, né? É muito importante, com essa carreira, obrigada, você está bem. As instituições sérias, não é fazer de forma, não é fazer um projeto, que eu pego a instituição, eu passo de conta aqui em cima, você vai de conta aqui em cima, você vai de conta aqui em frente, todo mundo fica feliz. Então, é uma instituição, o que é de seriedade, para capacitar. Então, eu acho que, com o mundo é um problema muito mais eliciente. Ele, de fato, veio para capacitar. Então, quando a pessoa tem esse certificado, ele, de cara, só com o dinheiro do curso, que tem esse certificado, ele sai no mercado, tenta de ser uma qualificação, efetiva, não é? E isso é o que eu não posso fazer. Objetivos do programa. Ampliação de bases, expansão da rede federal, educação profissional e tecnológica, mais uma vez. Ampliar. Atingir o futuro que está aí, adormecido. Precisamente, a qualidade. Financiamento da educação profissional e tecnológica. O público, o projeto do PANAPEC, ele vem, financiar sua capacitação profissional. Quando é que a gente não vê no jornal, tudo é que a gente ouve. Não, claro, primários, né? Não tem, não joga qualificado. Não é o que a gente tem, não é o que a gente tem. Então, esse financiamento é justamente com o governo que diz, olha, esse projeto do PANAPEC veio, e eu vou bancar para que vocês ficassem. Eu vou fazer todo o financiamento. Então, desde a sua permanência do curso, a duração do curso, a sua parte parte, tudo que você estiver com ele. O governo veio para financiar esse projeto. Não é? Para que você tenha cursos de cargo horário, com o governo do projeto, a articulação do sistema nacional que a gente teve. Então, o que é ampliar, atingir um amigo, um acordo, financiar porque essa pessoa tenha a função de fazer esforço e ter um treinamento de emprego. Ele tem a oportunidade com essa qualificação, para ter esse empreendedor. Ele tem. Exato, é... Vou indicar, Gabi. Esse financiamento do governo é justamente para afrontar o governo, que é a oferta para o governo, o governo é um emprego bancário. A gente não vai ter um, não vai ter um curso. Tem algum governo que vem para financiar, para se capacitar, e aí sim, o ponto de final, atingir o mercado. Não é isso que eu quero, eu não quero crescer, eu não quero compreender, não é? E a ideia de você se capacitar, e se um empreendedor, então, junto com esses discursos, como mencionou no cenário, a gente representa algumas palestras, e nós temos uma parada de empreendedorismo, que os alunos encantam, então, quem nós, de repente, faz um muito trabalho, um muito fino, com, que não sabe como criar isso, com a profissional, não é? Com qualquer, não é verdade. Deixa eu esclarecer assim, como nós temos vários ministérios, cada ministério possui uma... um critério, um critério particular, por exemplo, o Ministério do Turismo, ele vai filtrar, normalmente a primeira filtragem é a renda, porque é realmente questão da renda baixa, né? É o primeiro que é, que é o objetivo, é atender um público, e um recurso hoje, pagar, financiar esse recurso, e depois ele sai direcionando a atuação. Então, para quem tem o turismo, ele tem que já estar engajado em alguma coisa, então, ele tem, por exemplo, ele é guia turístico, ele é guia turístico, ele faz um curso com a gente de inglês. Existe um canal para a inscrição? Isso, no caso do Ministério do Turismo, ele vai lá no Ministério do Turismo, e lá ele faz a inscrição. Então, por exemplo, tem os cursos de emprego, quando o cliente vai lá trazer a entrada de seguro, ele recebe uma relação de cursos, que ele se identifique, que ele faz a solicitação para eu quero este curso. Agora, você, desde que ele vá pereditar, um terceiro... É, exatamente. No caso do segundo, mas é uma questão dos critérios. No caso do segundo desemprego, é a partir da segunda chamada. É a partir da segunda. Isso, deixa eu te explicar. No período de dez anos, quando você requer o segundo auxílio, desemprego, você tem que fazer o curso. Aí ele mostra uma lista de cursos, porque é ideal que também tem a opção de escolha, porque se for muito só, né, direcionado, ele tem a opção de escolha, então ele vai ter uma relação de cursos. Não, a minha área é essa, por exemplo, o curso que você levou, para que, quando conclua, o próprio, vocês usam, depois, lá no caso do ITE, encaminhe ele para um direcionamento da área. e tem acesso à lista de vários atentos. Isso, além da lista dos cursos, na realidade, você tem que ter uma lista de várias áreas, né, você vai em área comercial, que de repente, trabalha com a área dos impreados, tem que ter um cenário, então, na realidade, o cliente tem essa opção, desculpe, o cliente tem essa opção, chegar no ministério, quem for direcionado, e escolher. Normalmente, o conflito maior é a condição dele social. E esse é o conflito maior. né, tirando o segundo ciclo e ele qualquer qualquer um. Todos que der a entrada no período de 10 anos o segundo a solicitação, ele é encaminhado para esse treinamento. É, para as turmas necessárias. Aqui vem a parte da pré-matrícula que eu mostrei a menção. Então, como que acontece a pré-matrícula? Então, você entrou no site, gostou lá do programa com a ciência, curso o que eu quero, vi os pré-requisitos, eu atendo esses pré-requisitos, ele te direciona para aqui, para que árvores devem se encaminhar, para que seduz devem se encaminhar. Lá, ele vai fazer sua pré-matrícula. Então, vejam que a pré-matrícula é feita pelo demandante. Então, você fala de que mistério é aquele curso? Você preenche o pré-requisito para fazer se inscrever para essa vaga, você direciona o árvore demandante, ele vai exigir algumas documentações que eu falo um pouquinho mais adiante. Então, ela pode assim, eu vou lá, faço a pré-matrícula e tenho aqui a primeira e segunda chamada. O que é isso? Eu tenho um período, um prazo para que esse demandante preencha as vagas. Então, por exemplo, eu ofertei 30 vagas no curso de ASEA administrativa. Beleza. Aí, o demandante vai encaminhando até preencher as duas vagas. Quando reenche as duas vagas, eu tenho um prazo para que essas 30 pessoas compareçam. Essa primeira chamada a vaga está garantida. Então, ela tem lá três dias, quatro dias, tem um prazo para que ele compareça a unidade que aí quando ele faz a pré-matrícula e ele direciona se vai ser o cenário da Tictuva, se vai ser o cenário para o Javança, se vai ser encaminhando outra para outras instituições e esse prazo é o curso da CAC. Exatamente. Esse prazo está escrito na... Você recebe uma fichinha de perna pré-matrícula com os seus dados, os dados do curso e o período, o prazo que você tem na sua matrícula. Esse prazo, ele é garantido. Você tem essa vaga garantida. Os dias letivos desse curso, ele vai estar cursando. Então, se eu tenho lá 10 dias de prudência de aula, então, ele vai receber um valor referente a essas 10 dias de aula como um auxílio estudantil. A ideia desse auxílio estudantil, mais uma vez, é só para dizer assim, muitas pessoas deixam de fazer aula porque não tem dinheiro de transporte. Ou porque até às vezes vai, mas, poxa, hoje eu passo aqui uma feirinha, vendo uma coisinha assim, vou deixar de vender para fazer o curso. Então, a ideia desse auxílio é dar um apoio financeiro, uma ajuda para que essa pessoa disponibilize 4 horas do dia para ir lá fazer o curso. A ideia, realmente, é permitir que não exista motivo que pessoas financeiras ele não está no curso. Então, o aluno, ele pode receber esse valor causado no transporte, ele pode usar esse valor ele andando, de repente, ele vai na bicicleta, não importa, e pega esse valor e coloca ele digitado, não importa, é um auxílio para que ele tenha condições de vir ao curso. Porque a vida vir ao curso não já é o curso ou que faz uma perda de renda, ou, de repente, deixa de trabalhar como ambulante para vir ao curso. Então, a ideia, realmente, já está ficando compensado de alguma forma e é os pratos, não é? Então, não discute.